Eu meio que me vesti de Batman, tá ligado? Aí na Praça do Sérgio, tá ligado? Só tem bezerro. Só. O Nalata me deu uma... Mano, o cara se vestiu de Batman. Ele me deu uma fantasia de Batman. E eu não lembro qual era o superpoder do Batman, tá ligado? Aí nós passávamos na Praça do Sérgio e os caras ficavam balançando a bigola. Você passa lá na madrugada e você vê, mano. Os caras só ficavam balançando. Aí aquela Praça do Sérgio funciona assim. Aí os caras ficavam lá balançando a bigola. Aí parou o carro e o cara entra no carro e estangalha o cara lá dentro. Aí tipo assim... Aí nós passávamos a primeira vez. Aí nós vimos os caras balançando a bigola. Aí o Nalata pensou... Mano, se veste de Batman, vai lá. Aí eu falei... Porra, sério, Nalata? Que eu vou ter que fazer isso, mano? Caralho! Vai lá de Batman. Aí eu falei... Tá bom, vambora. Aí ele me deu uma fantasia, eu vesti, tá ligado? Aí meio que eu não lembrava o que o Batman fazia, tá ligado? Aí tipo... Ele me deu a fantasia. Eu falei... Mano, não sei o que o Batman faz. Aí... Ele meio que ficou atrás filmando, tá ligado? No carro dele. E eu saí do carro. Aí eu comecei a correr. Aí eu comecei a correr. Comecei a pular. Aí quando eu vi os caras balançando a bigola, eu comecei a soltar o Kamehameha nos caras. Kamehameha! Aí eu soltar o Kamehameha nos caras que falavam balançando a bigola. Aí nessa que os caras já ficavam assustando. Que porra que esse cara tá fazendo? E o Nalata só grava, né? Eu soltando Kamehameha nos caras. Mano, que porra! Que os caras não xingavam, não, velho? Não, os caras ficavam meio com medo, tá ligado? Aí os caras estavam balançando a bigola e já colocavam pra dentro de volta. Com medo. Aí, mano, eu soltava Kamehameha nos caras. Aí parou um carro em mim. Me chamou outro lá. Meu, parou um Onix, tá ligado? Aí parou em mim. Que carro que você tem? Eu não tenho nada. Eu tô com carro alugado agora. Eu tô com Argo. Ah. Tô com Argo aqui. É que você ia falar com o Onix e você ia falar... Hum, cachorrão. Não, eu tô com Argo. E tipo assim... Aí, meu, parou um carro em mim e me chamou. Meu, você quer quanto? Passa aí comigo. Nossa, eu te adorei. Ele mandou você soltar. Você de baixo, você vai virar minha gatinha. É, o cara falou essas ideias pra mim. Eu meio que parei. Eu fiquei trocando ideia com o cara e o Nalata filmando. Eu trocando ideia com o cara do Onix. Mas não dava pra ouvir, tá ligado? Que tava sem microfone. Só dava pra ver eu fazendo os Kamehameha nos caras. Caralho, mano. Que bagulho 13, velho. Aí meio que... Aí o cara falou lá pra... Ele ofereceu quanto? Ele ofereceu 200 reais pra sair comigo. Mas eu falei, não, mano. Sai fora, cê é louco. Aí eu saí do carro. Eu já tava meio exausto, tá ligado? Porque eu tava correndo, soltando Kamehameha. Já tava cansado pra porra aí. É, aí eu entrei dentro do carro. Aí ele falou, vamos pra outra Praça do Sérgio? Falei, vamos, vamos. E eu já tava vestido de Batman. Aí quando a gente chegou na Praça do Sérgio, tinha uma mina só trampando. Tava parada assim, de perna cruzada, sentada, tá ligado? Aí ele falou, vai, chega nela, chega nela. Aí eu falei, porra, o que eu vou fazer, mano? Vou fazer o que com a mina, porra? Aí tipo, aí eu cheguei na... Mano, era uma trans. Aí eu cheguei na trans, cheguei nela e já falei, nossa moça, eu quero que você... Eu sou seu Batman, eu quero que você seja a minha mulher gata. Eu falei a mesma coisa que o cara falou pra mim. Aí ele, nossa, sério, você é meio diferente. Aí eu falei, nossa, então, é o seguinte, eu tenho esse fetiche, tá ligado? Eu tô vestido de anime aqui, mas eu quero que você seja a minha mulher gata. Aí eu falei, quanto é pra ter uma noite de prazer com você? Ai, eu cobro 50 a pepeta. Não, 20 a pepeta e 50 real o... O toma. O toma. Eu falei, não, eu não quero te utilizar. É o seguinte, eu quero que você realize meu fetiche. Eu quero ser seu herói hoje. E eu não... E, mano, e papo reto, hoje eu vou pra você, eu não sabia que era trans. Eu pensava que era uma mina mesmo. Sério? É, eu não sabia que era trans. Ela tava de calcinha, pá, sutiã, mas... A bigola guardada? Eu não vi, tá ligado? Ela tava sentada assim, eu olhava assim e falei, porra... É uma mina mesmo, né? Parece uma mina, e tipo, eu olhava pra trás, cara. Eu olhava pra mim e eu falei, puta, boa, boa. Aí tá bom. Aí tá bom, tá ligado? Aí eu falei, meu, é o seguinte, eu quero ser seu super-herói hoje. Eu quero voar com você. Aí eu falei, eu quero que você sobe na minha cacunda e eu vou voar com você aqui na... É nada, mano. Aí você se sentiu bom nas costas. É, não, não, eu vou subir na sua cacunda, você é louco? Eu falei, meu, eu tenho 50 reais, o Nalato que deu ainda 50 reais. Primeiro eu ofereci 20, não, 20 reais é muito pouco. Aí o Nalato era meu Uber, tá ligado? Ele era pique meu Uber, ele falava que era meu Uber, entendeu? Pra as minas, pra as minas não desconfiar e falar que eu era o passageiro. Aí tipo assim, aí o Nalato ofereceu, aí ela topou, mano. Aí ela começou a subir na minha cacunda. Aí, mano, eu comecei a sentir um volume aqui nas minhas costas, mano. Falei, que porra que é essa? Mano, eu senti um volume nas minhas costas, mano. E o negócio tava ficando duro, o volume? É, mano, tava meio que apontado, parça. Eu falei, caralho, que merda que eu fiz, mano. Caralho, velho. E tipo, aí como ela subiu, eu comecei a rodar com ela na minha cacunda e ela de calcinha, tá ligado? E a bigola raspando. E o negócio raspando nas minhas costas. Me roçando e eu fazendo a volta com ela assim, ó, na rua. Aí tipo, eu comecei a pular assim, ó, que nem um cururu, tá ligado? Pra ver se o negócio vinha pra trás, pra trás dela, mas não veio, tá ligado? Foi mais preocupação. É, e já tava lá e eu terminei o conteúdo. Aí foi a coisa mais louca, tipo, um bicho de Batman. Caralho, que situação, hein, velho? Tem tudo gravado, mano. Tem tudo gravado, né, velho? Foda outra vez, com o pau nas costas dele. Porra, velho, você tem que fazer tudo bem. Foi lá, gravou, foi fazer a zoeira, mas porra. Sentiu o pau nas costas mesmo, né, literalmente, né, velho? Literalmente, mano. Porra, velho. Tá foda, esses conteúdos é foda.